Adeus Galo. É isso mesmo, o clube mineiro aceitou uma proposta e está encaminhando a venda de um titular do time. A temporada do Atlético Mineiro tem sido uma montanha-russa, com altos e baixos desde a saída de Koudit, que está prestes a acertar com o Internacional. Porém, eles não conseguiram reverter a situação, mesmo com a chegada do renomado treinador Felipão. Enquanto ocupam a 12ª posição no Brasileirão, o Galo ainda luta na Libertadores e terá mais um confronto acirrado contra o Palmeiras, o clube que os eliminou nas últimas duas edições da competição. Mas a grande novidade está no que aconteceu nos bastidores. De acordo com o jornalista Fábio Aleixo, o Atlético Mineiro negociou um de seus principais atletas, e é aí que a história fica ainda mais interessante. O lateral-esquerdo Rubens está no radar do Fortaleza, e o clube mineiro aceitou a negociação pelo valor de 4 milhões de euros. No entanto, eles têm um desejo peculiar em que Rubens permaneça na equipe até o final da temporada. Mas isso pode gerar conflitos, já que estamos ansiosos para contar com o lateral imediatamente. Aos 22 anos, Rubens já mostrou seu talento em campo, com 26 jogos, um gol e duas assistências nesta temporada, totalizando 1.764 minutos jogados. E o melhor de tudo é que ele tem contrato até 2025, o que significa que teríamos um jogador de alto nível por um bom tempo. Agora, imagine só o que isso pode representar para o Fortaleza. A oportunidade de reforçar ainda mais nossa equipe e conquistar resultados históricos. Essa é a chance de dar um salto de qualidade e levar o Leão Dupe e-se a voos ainda mais altos. Mas para descobrir como essa história termina, você vai ter que ficar ligado no nosso canal. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum detalhe e ative as notificações para ser o primeiro a saber dessa reviravolta que promete agitar o futebol brasileiro. E aí, o que você acha dessa possibilidade? Comente abaixo sua opinião e vamos juntos alimentar essa expectativa até o final. Inscreva-se, ative as notificações e vamos juntos aguardar essa grande revelação.